Bom dia povo de Deus, bom dia família querida, hoje domingo da Bíblia, isso mesmo, este ano o domingo da Bíblia é antecipado porque domingo que vem já é outubro, então em virtude de São Jerônimo dia 30, hoje domingo da Bíblia, então que a palavra de Deus esteja em nossa vida sempre e abundantemente como semente na terra boa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o desejo de Deus, o amor, a palavra, conhecimento da Sagrada Escritura e principalmente Divino Espírito Santo, vivê-la. Plenamente em nossas vidas, Senhor, nas Sagradas Escrituras encontramos os Teus arcanjos, Teus imediatos portadores de boa nova, da cura, de proteção. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Nesta manhã, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Arcanjo Rafael, guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que o Vosso raio curativo esteja em meu lar, meus filhos, familiares, no trabalho, que executo com as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Miguel, príncipe e guardião guerreiro, defendei-me com Vossa espada e protegei-me com Vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Arcanjo Miguel, protegei-me contra os assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, da palavra de Deus, das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei-me a palavra de Deus e que ela permaneça em meu pensar e meu agir. Arcanjo Gabriel, fazei com que eu também seja um mensageiro dos preceitos e mandamentos do Senhor por palavras de bondade, solidariedade, principalmente pelo meu testemunho de vida. Arcanjos de Deus, acompanhai-me neste dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus nesta manhã, o Pai, Filho e Espírito Santo. Fazei da Palavra de Deus uma cartilha de oração. Amém.